Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um Central Point, seu jornal gamer diário aqui na Central. Aqui em falar com vocês é o Lion. E aqui é o White. E vamos aos destaques do dia. Hoje é que a gente tá em especial de Gamescom, o maior evento gamer que tá rolando agora na Europa. E a gente tem muita novidade incrível pra contar pra vocês, cara. Vamos começar com um elefante, né? Vamos começar com um elefante que tá aqui nessa sala gigante, que é o Devil May Cry 5, cara. Ele ganhou data de lançamento e ganhou um trailer simplesmente insano. Ficou muito, muito da hora, cara. Lembrando, galera, que esse trailer a gente vai fazer um vídeo mostrando a gameplay. Acho que vai ser uns 15 minutos de gameplay aqui na Central. Vai ser postado amanhã, tá? E a gente vai assistir com vocês e analisar essa gameplay. Então se inscreve aqui no canal pra não perder esse vídeo, tá? E a data de lançamento dele ficou pra dia 8 de março de 2019. Todo jogo vai lançar em fevereiro e março, né? Ferrou, já falei isso no Centroponte de ontem. Ferrou, tá tudo sendo lançado na mesma hora. Vai ficar difícil de jogar tanto game bom. Mas, cara, tá aí. Já tá a novidade, já tem a data de lançamento e vemos a primeira gameplay que tá frenético. Então fica de olho que a gente vai trazer essa gameplay pra vocês mais tarde. Beleza? Além da data de lançamento do Devil May Cry, a gente também ganhou a data de lançamento do PUBG pra Xbox One. Tá certo? Foi divulgado nessa Gamescom que o game, né? A versão 1.0 do game vai chegar à plataforma da Microsoft no dia 4 de setembro deste ano. Vai estar trazendo também novidades como mapas renovados e mecânicas de jogo ainda melhores. Ah, bem legal, cara. Eu joguei o PUBG do Xbox desde o começo, né, Lion? E no começo ele tava bem ruimzinho mesmo, o Early Access dele, mas agora nos últimos dias e nos últimos tempos, o jogo tá bem melhor otimizado. Eles mexeram bastante na gameplay, né, na mecânica do controle, nos botões pra te ter um pouco mais de aptidão ali, né, melhorar um pouco a sua movimentação. Então o jogo tá bem legal e acho que tá na hora de lançar mesmo. O game parece que vai ficar prontinho agora, a galera do Xbox vai poder aproveitar e a gente fica no aguardo. Dia 4 de setembro, a galera da Microsoft, a galera do Xbox One vai ter aí o lançamento oficial de PlayerUnknown's Battlegrounds agora fechadinho. Beleza? Temos também novidades, tá, de Halo, cara. Você que tava se coçando, todo mundo esperando novidade de Halo, saiu novidade. Olha que incrível! Halo The Master Chief Collection vai chegar ao game pescado! Caramba! Finalmente! Muito bom! Cara, o sonho, na moral, eu tava sonhando com isso, cara, ter todos os games do Halo no Game Pass. Isso é um sonho, cara, pelo amor de Deus. Já foi, e o Halo 6, o Infinity, vai também entrar no Game Pass no dia do lançamento, então a gente vai ter todos os Halos ali. Eu acredito que por ser exclusivo da Microsoft, ele não sai mais do Game Pass, né, porque a Microsoft falou que todos os exclusivos que entrarem, eles não saem mais, né. Por exemplo, Sea of Thieves não sai mais, State of Decay não sai mais, Crackdown não vai sair mais, Forza. Então acredito que o Master Chief não sai mais, e cara, tem todos os Halos basicamente remasterizados, com gráfico muito melhor, né. E ainda tem um Enhanced pro 4K, pra quem tem o Xbox One X. Então, galera, só vai, mano. Tá na hora de zerar todos os Halos se você não jogou ainda. Em 4K, com o precinho camarada do Game Pass. Cara, que delícia, esse daqui é maravilhoso. Estou muito feliz de saber disso. E galera que tem o Xbox, só corre, só vai, só pega. Game Pass de setembro vai lançar Halo The Master Chief Collection. Fechou? Olha, a gente também teve novidades de outro game também, bem futurista e bem, né, esperado. Que é o Cyberpunk 2077. Ontem mesmo, no Central Point de ontem, a gente falou que hoje a gente ia ter novidades. E apesar da gente ainda não ter um trailer ou uma gameplay, né, não foi divulgado nada, a gente teve novas imagens, tá, essas novas imagens do game, que tá, tipo, incrível. A gente consegue ver o game agora em primeira pessoa. E também tivemos informações de missões, né, White, como o game vai ter missões. Sim, eles falaram que, apesar de The Witcher ser bem complexa as missões, né, Cyberpunk eles querem deixar mais complexa ainda. O Lion jogou muito mais The Witcher do que eu, ele já pode dizer pra vocês aí como que é complexo, né, The Witcher. Até tem uma historinha aí que o Lion queria fazer um zinheco-inheco aí com mais pessoas que não podia. E daí deu ruim, né? Conta aí, Lion, a sua história. Olha, cara, pra quem jogou The Witcher 3 já sabe como é que funcionam as mecânicas. Você tem uma missão, mas você pode resolver essa missão de várias maneiras. Você tem várias alternativas, você pode ir por um caminho, pode ir por outro. Pode, por exemplo, coisa simples, tipo, se você matar aquele vendedor, na missão ali na frente, você precisava do vendedor, agora você não consegue fazer mais, tá ligado? Você tem que fazer outra coisa. Então, a gente via uma complexidade, né, nas missões do The Witcher. A gente via que isso impactar a sua gameplay, tipo, como você falou, eu queria ficar com as duas gurias, não deu certo, né? Elas ficaram nervosas. E aí não rolou. E isso vai ser a mesma coisa no Cyberpunk, só que upado, cara. Vai ser upado. De acordo com a CD Projekt Red, eles se dedicaram muito, né, estão se dedicando muito às missões, mas as missões do Cyberpunk são muito, muito, muito mais trabalhosas do que as do The Witcher. Eles estão falando que se você consegue pensar em uma maneira diferente de fazer essa missão, é porque provavelmente você pode fazer dessa maneira. E isso vai afetar o seu futuro, cara. Então, provavelmente vai ter muitos caminhos a se seguir, muitas coisas legais, e eu tô ansiosaço pra ver como que vai ficar o Cyberpunk. Então a gente espera aí, e você acompanha aí, fica de olho pra acompanhar as novidades do Cyberpunk, se você tem alguma coisa na Gamescom. Beleza? E pra fechar com chave de ouro, a gente também tem novidade de Fortnite, cara. Olha só. Provavelmente teremos um novo item chegando ao Fortnite. E olha que bizarro, cara. Pode ser nada menos que um Grappling Hook. Aquela coisinha do Widowmaker, né, Weish? Sim, assim, eu acho interessante, porque o que aconteceu, né? Uma pessoa que trabalha na Epic Games acabou comentando no Reddit, né, Lion? Que eles estariam trabalhando em um item de movimentação. Que esse item, e você poderia carregar ele, e durante uma fight você utilizar ele pra movimentação, pra fugir, pra se posicionar melhor. E nada melhor do que esse item que tá nos arquivos do jogo já, que é o Grappling Hook, e você pode, por exemplo, se pendurar numa árvore e sair vazado, ou se posicionar num high ground, né? Então é bem interessante isso. E vai ter um patch amanhã, amanhã não, amanhã é quarta. Vai ser um patch quinta-feira, tá, galera? Então fiquem ligados que esse item de movimentação pode entrar junto com esse patch de quinta. A gente ainda não tem certeza absoluta do que vai vir, mas, cara, como a gente falou, né, é o gancho, né, o Grappling Hook, aquele gancho do Batman, aquele gancho da Widowmaker. Então, cara, já pensou você tá em torres tortas e aí você acha um Grappling Hook e você lança o Grappling Hook no prédio e quando você vê, você já tá no topo do prédio de sniper, sabe? Então, não é loucura pensar nisso, a gente já teve jetpack, a gente já tá tendo um monte de coisa louca no Fortnite, então não pense que é loucura termos um Grappling Hook no futuro. Só sei que eu estou ansioso, quinta-feira tá chegando e vamos ver o que vai chegar. Quero saber a opinião de vocês em relação a todas essas notícias, o que vocês estão ansiosos, né? Qual foi o anúncio mais fantástico? Falar outra coisa, qual o anúncio mais fantástico da Gamescom até agora? Deixem nos comentários que eu quero saber o que vocês estão pensando, beleza? Enfim, meu povo, esses foram os destaques do Central Point de hoje. Não se esqueça de seguir a Central no YouTube, é só se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder os uploads e checar o nosso website, o portal central, o link tá na descrição e lá você sempre confere as últimas notícias do mundo dos games, filmes e séries, beleza? Galera, quem falou com vocês foi o Lion. E aqui é o White. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. tchau, 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 tchau.